O sonho se perdeu É, se o mundo desabou Você não se importou De tudo que restou Me fez chorar, lembrar de mim Foi tão ruim A solidão traz desamor É, tão tarde pra chorar Se a vida não sorriu O que você não quis Cansou de ser vulgar Não foi feliz Conheço a emoção de um aprendiz E ainda arde o que eu chorei É, tão tarde pra chorar Se a vida não sorriu O que você não quis Cansou de ser vulgar Não foi feliz Conheço a emoção de um aprendiz Tudo de quintal É, o sonho se perdeu Você não percebeu Depois que aconteceu Agora quer voltar pra mim Não é assim Guardei a dor É, o mundo desabou Você não se importou De tudo que restou Me fez chorar, lembrar de mim Foi tão ruim Foi tão ruim A solidão Traz desamor É, tão tarde pra chorar Se a vida não sorriu O que você não quis Cansou de ser vulgar Não foi feliz Conheço a emoção de um aprendiz É, o sonho se perdeu Você não percebeu Você não percebeu